Seguimos no YouTube, muito obrigado pela audiência, vai deixando seu like, pode participar também aqui no nosso chat e tem uma enquete pra você votar, hein? Quem vai avançar hoje? Quem vai ser o adversário do Botafogo na próxima fase? Flamengo ou Penharol? O Flamengo que vai por tudo ou nada, decide essa vaga na principal competição de clubes do continente, precisa reverter uma desvantagem de um gol no Uruguai, pressão enorme em cima dos jogadores do Flamengo, em cima do técnico Tite, Flávio Prado, o Flamengo é capaz de reverter ou você acha que já tem que jogar toalha, foca na Copa do Brasil, esquece, Flávio? Não, longe disso, eu sempre parto do princípio de qual é o melhor elenco e obviamente o melhor elenco do Flamengo, não tá jogando tudo que pode? Não tá, mas pode jogar, né? Eu tenho um amigo lá em Montevideo, o Sérgio Jorge, ele sempre acompanha a gente, ele é torcedor, não é torcedor de Penharol, ele é... O pilhado perto do Sérgio é aprendiz e torcedor, sabe? O Sérgio é corneta lá o Penharol e tal. E eles falam muito em esperança, né? Mesmo quando ele fala, ó, é muito difícil, a gente já fez algumas vezes e tal, mas é muito difícil. Até eles entendem que o Flamengo tem condição de ganhar sim, né? Agora, é uma pressão tremenda, o novo estádio do Penharol, aquela coisa assim, não é fácil ganhar lá, né? Mas se o Flamengo jogar o que pode, ele tem condição de ganhar, claro que tem condição. Eu ainda acho que no duelo mesmo de hoje, eu acho que o resultado mais natural é a vitória do Flamengo no jogo. O suficiente pra passar direto, não sei. Mas se o Flamengo jogar tudo que ele pode, apesar dos desfalques, das dificuldades, de não estar vivendo um bom momento, eu acho bastante razoável considerar-se a possibilidade do Flamengo se classificar. É um gol, a gente está falando de um gol. É, aí vai para os pênaltis, mas eu acho que dá para o Flamengo até ganhar o jogo mesmo. Acho que o Flamengo ganhar 2x0 do Penharol, mesmo no Uruguai, eu não acho que é uma coisa absurda, não. Mas tem que jogar bola, né? Tem que jogar. Não adianta, ah, tem nomes, não sei o que, falta um atacante e tal. Mas tem que jogar. Mas se jogar tudo que pode, olha o time do Flamengo, né? Dá pra ganhar, sim. A gente está falando, assim, o Flamengo precisa de um gol para levar para os pênaltis. Tem qualidade. O elenco do Flamengo é muito melhor do que o elenco do Penharol, Bruno Prado. Mas vai ter que se superar. O Flamengo vai ter que fazer, na noite de hoje, a sua melhor atuação na temporada 2024, Bruno. É, o Flamengo tem condição de passar, sim, claro. É um gol de diferença. Eu acho que o Penharol, a partir do momento que ele venceu no Maracanã, ele passa a ter mais chances de classificação do que o Flamengo. A ordem natural das coisas seria uma vitória do Flamengo aqui no Maracanã para depois manter, segurar o resultado em Montevideo. Ele perde em casa. Vai jogar lá, mesmo que inferior tecnicamente, o Penharol é um time forte na sua casa, né? É um time que tem o placar a favor, tem todo o ambiente a favor. Derrotou o Atlético Mineiro mesmo, nessa Libertadores, na fase de grupos. O Atlético jogou lá e perdeu. Então, não é fácil. O Flamengo, ele se enrola com o resultado daqui. Mas que tá vivo, tá. E tem que jogar, tem que lutar, batalhar, tentar fazer uma partida melhor do que tem feito, né? Aliás, assim, não é que o Flamengo joga mal sempre. Eu acho, eu não concordo com isso. Acho que o Flamengo oscila. Acho que ele tem altos e baixos. O Flamengo faz bons jogos. O Flamengo, ele tem jogos bons. Sem voltar muito no tempo. O jogo com o Palmeiras no Maracanã foi bom. O jogo com o Bahia foi bom. O jogo com o Vasco foi bom. Ele acabou tomando empate no fim, mas fez uma boa partida. Foi melhor que o Vasco. E tem alguns jogos muito ruins, como foi o jogo do Penharol. É um time que oscila. Não acho que é um time que jogue mal sempre. Então, hoje ele pode, sim, fazer um bom jogo e vencer lá. Mas, a partir do momento em que o Penharol faz o resultado daqui, acho que o time uruguaio passa a ter a maior probabilidade de classificação. E eu vou querer ouvir também o Vampeta, o Mauro César. A gente tá voltando pra rádio Jovem Pan. O Pilhado, que ficou muito conhecido no Paraguai com o episódio lá do Olímpia. Ele que disse essa semana que o Penharol é um... Ele falou essa semana que o Penharol é um nada no futebol, né? É, é verdade. Então, ele é conhecido no Paraguai como ele tonto. Ele todo mundo lá, ele tonto. De volta à rádio, hein, Flávio? De volta à rádio, eu tava comentando aqui que o Pilhado já ficou conhecido no Paraguai. E hoje, dependendo do que acontecer no jogo do Flamengo, pode ficar muito conhecido também no Uruguai, porque ele deu umas declarações aí do Penharol, questionou os cinco títulos de libertadores do Penharol. Mauro César, você que tá aí no Uruguai, né? Todo o clima desse jogo, que é muito especial. Você até passou ontem algumas orientações que foram enviadas aí aos torcedores do Flamengo. Porque hoje é jogo quente, é jogo pegado. Muita expectativa pra esse Flamengo e Penharol. E o Flamengo tem condições, né, Mauro? O Flamengo tem condições de reverter esse placar, mesmo depois de uma atuação ruim no Maracanã. É, o Penharol tem títulos da Libertadores, de fato, bem antigos, né? Antes da época do fax, mas nenhum deles foi por fax, nem foi por palmo-correio, né, por mensageiro, nada disso. Foram do campo. Então, questionar os títulos do tempo do Penharol, tem questionar os do Santos também, né? Não é isso? Tudo na mesma época. Os do Santos, dois deles foram dos anos 60. Se os do Penharol são questionáveis, os do Santos também são. Isso é uma bobagem que o Tiago falou, né? Esquece, o Penharol é um clube histórico, um clube grande da América do Sul, como a Olívia também é, um tricampeão da Libertadores. Evidentemente, o aspecto econômico pesa muito hoje no futebol, e o futebol do Uruguai, ele não movimenta dinheiro como o futebol brasileiro, é um país de 3 milhões e meio de habitantes, algo em torno disso. Mas tem uma torcida fanática, apaixonada, tem lá o seu estádio, um estádio muito funcional, um estádio que não é uma arena, é um estádio, embora seja novo, inaugurado em 2016, que vai estar lotado, a torcida vai fazer toda a festa, criar toda a atmosfera para ajudar a equipe. E acho que aí o desafio do Flamengo é justamente tentar fazer com que isso mude. O que eu quero dizer com isso? Tenho dito que nenhum torcedor do Penharol vai hoje, daqui a pouco as pessoas vão começar a ir para o estádio, né? Para o campeão del siglo, que é o nome da cancha, para ver disputa de pênaltis. Ninguém vai para lá com essa finalidade. Vai lá para ver o Penharol se classificar. Antes do jogo da semana passada, até o torcedor poderia pensar, não, vai ser difícil, a gente vai lá buscar a classificação, seja como for. Depois de vencer no Rio, é claro que a expectativa é de uma classificação, ganhando o jogo, empatando, pelo menos. Ninguém vai lá para ver derrota, disputa de pênaltis, muito menos perder por dois gols. E aí cabe ao Flamengo, em algum momento, colocar a vantagem no placar, porque aí o cenário será, opa, estamos caminhando para a disputa de pênaltis. Isso pode mexer com o time adversário, pode mexer com a atmosfera do estádio. O Flamengo tem que saber jogar muito com isso. Mas o primeiro passo é se defender bem, para não tomar logo um gol. Tomou um gol com 13 minutos na semana passada, numa sucessão de erros cometidos desde o passe errado do Pulgar até a defesa totalmente desorganizada. E até o Rossi, que acho que falhou no gol também, foi uma bola lenta, ele poderia ter feito uma defesa ali, não conseguiu. E não tomando o gol, e construindo com paciência as jogadas que eu posso levar a abrir o placar e igualar a disputa em um a um do placar agregado. Esse acho que é o primeiro passo, porque no Rio o Flamengo foi muito afoito, acelerou muito o jogo, insistiu em... Você está enfrentando uma defesa fechada? Você não pode querer definir a jogada em 15, 10 segundos. Talvez você tenha que gerar bola e trocar passe por mais de um minuto. Longamente, até aparecer a chance, é voltar, volta no zagueiro, passa até pelo goleiro de novo, tenta tirar o adversário lá de trás, circula a bola, espera o espaço, se movimenta. Quando abrir o espaço, tenta ali uma jogada que possa colocar alguém em condições para marcar. E o Flamengo não fez isso. O tempo todo acelerando, tentando resolver rápido, rápido as jogadas. Isso facilitou. O Penharol permitiu algumas recuperações de bola e jogadas de ataque, transição muito organizada. Os times do Diego Aguirre, todos eles jogam dessa maneira, não é nenhuma novidade. A gente não está vendo o Diego Aguirre diferente. Ele está sendo igual foi no São Paulo, no Inter, nos times que trabalham aqui no Brasil, Atlético, por exemplo. Mas hoje a estratégia tem que ser bem diferente. O que eu vejo diferente na semana passada é que o Flamengo, de fato, parece ter se preparado bem para esse jogo. O Flamengo largou tudo e está há praticamente uma semana só treinando para esse jogo. Mandou o time em reserva a Porto Alegre, jogadores titulares ficaram no Rio treinando. Deverá ter, embora o Tite não tenha anunciado isso oficialmente, o Léo Ortiz no lugar do Pulgar é a tendência, né? E a manutenção do time mais é com mudanças. O time deverá ter mudanças na forma de jogar. Eu imagino que o Plata vai jogar pela direita hoje, não pela esquerda. Ele é ponta direita, prioritariamente. Tem sido escalado muitas vezes do outro lado do campo. Eu imagino que hoje ele jogue pela direita, forçando o jogo por aquele setor, né? Até porque o Varela, que é o lateral direito, que vai começar o jogo jogando, tudo indica, né? Não é tão agressivo quanto o Wesley, então ali o Plata fazendo aquele corredor direito. E a jogada característica dele, que é trazer para a perna esquerda e tentar a finalização. Imagino um time tentando controlar o jogo com o posto de bola e cadenciando o jogo. Com calma, com paciência, para tentar construir a jogada do gol. A última vitória do Flamengo fora de casa na Libertadores foi em 2022, já tem mais de dois anos. Foi 31 de agosto de 2022, lá no José Amalfitano, em Buenos Aires, contra o Vélez, 4x0. E o Flamengo jogou assim. Jogou girando a bola, trocando o passe, envolvendo o adversário e foi sacolando o Vélez Sárcio. E foi aquele último jogo que o Flamengo venceu fora de casa. E já classificou ali, né? Já garantiu a sua presença na final. O Vélez tinha eliminado o River Plate na fase anterior. E eu acho que tem que ser alguma coisa por aí. Jogando, se impondo tecnicamente, não entrando em pilha, em correria. Nada disso interessa ao Flamengo. Vai ter que ter uma atuação muito cerebral. Tem jogadores experientes, né? Tem bastante gente ali já bem rodada para saber como se comportar num jogo como esse. E aí, concentração máxima, fazer o jogo certo e tentar construir uma situação. Que no momento a vantagem do Peñarola é muito grande. Porque ela não é só de um gol. É um gol, joga em casa, motivado, vivendo um grande momento. Os jogadores vivendo algo que talvez eles não imaginassem quando começou a Libertadores. Será que os jogadores do Peñarola imaginariam estar hoje a um empate contra o Flamengo, o elenco mais caro da América do Sul, de uma semifinal de Libertadores depois de 13 anos, né? Que a última foi em 2011, quando fez até a final contra o Santos. Eu acho pouco provável que alguém estivesse pensando nisso naquele começo de campeonato, de competição, quando jogou inclusive no grupo do Atlético Mineiro, né? E o próprio Atlético perdeu aqui. Então, é um jogo que o Flamengo tem que fazer, um jogo cerebral. Estratégico, com calma, sem acelerar, sem apressar. Mesmo que tome o gol. Se tomar o gol, tem que manter a calma e tentar de novo. Escalar tudo de novo. Marcar um, tentar virar o placar. E é isso. É isso. É com calma, com paciência, fazendo o jogo certo. Treinou pra isso. Vai executar de novo, não sei. É isso só quando a bola rolar. E você até comentou, né, Mauro, como a fonte que você apurou essa informação, que os jogadores do Flamengo estão motivados, mordidos, né? Acredito eu, por conta da atuação decepcionante na semana que vem, que tem que dar uma resposta agora. Eu vi algumas pessoas também relacionando isso à saída dos jogadores do Penharol no Maracanã, que eles saíram ouvindo som alto, comemorando, que os jogadores do Flamengo não gostaram. Mas você até trouxe essa informação aqui no Bate Pronto, né, que você apurou com uma fonte e a motivação dos jogadores do Flamengo está lá em cima. É, eu conversei, foi do domingo até. Uma pessoa falou pra mim, olha, a gente não acompanha os treinos, né? Mas quem está lá acompanhando, observa o comportamento dos jogadores. Aí ele falou, não só da questão da motivação, não, dos caras estarem mordidos, mas os treinos, segundo me disseram, bons treinos, bons treinamentos, bem executados, assim, todo mundo muito motivado e trabalhando intensamente e discutindo muito a maneira de derrotar o adversário, o comportamento do time, a estratégia a ser adotada. Então, até essa pessoa me falou, olha, até ontem eu não estava levando muita fé, não. Hoje eu mudei de ideia, isso foi domingo. Falou, estou achando que os caras vão fazer, tem tudo pra fazer um grande jogo. O Tite falou, depois do jogo de quinta-feira passada, né, que era uma oportunidade de fazer história. E é, o Flamengo vencer hoje será, para o clube, algo histórico. Porque o Flamengo, mas jamais fez um gol no Penharol. Claro, são só cinco jogos, né, mas tem uma eliminação da Libertadores do time do Zico em 32 no Maracanã, tem a derrota ainda antes da chegada do Jorge Jesus para o Penharol na fase de grupos, o técnico era Abel Braga 2019, né, no jogo que a Rascaeta ficou no banco, o Abel Braga não colocou para jogar, o Penharol venceu por 1x0, depois o Flamengo empatou aqui dentro, 0x0, e se classificou. Naquele jogo, a vitória classificava o Penharol, o Flamengo seria eliminado da fase de grupo se perdesse naquela noite. E não teria depois o Flamengo do Jorge Jesus, nada disso. E foi um 0x0, aquele jogo que foi importantíssimo, um jogo que o Gabriel perdeu gols, assim, incríveis, logo no começo. Bolas facílimas ele perdeu. Então, assim, o Flamengo jogou aqui, empatou já e tal, pode ganhar, pode ganhar, mas passa muito aí pela execução perfeita de tudo que foi trabalhado ao longo da semana. Eu concordo muito com o Bruno, existe uma ideia de que, ah, o Sol joga mal. Não, o problema não é que joga só mal, o problema é que joga muito mal quando joga mal. E aí os jogos interessantes, as boas partidas ficam meio que de lado. Se o Flamengo jogasse só mal, o Flamengo não teria eliminado o Palmeiras, o Bahia na Copa do Brasil e não estaria a um jogo, queiramos ou não, de chegar à semifinal da Libertadores. Alguma coisa o time tem que fazer. Claro, faz alguns jogos muito ruins e aquém do que se espera pelo investimento feito. Aí tem essa questão que é óbvia, isso aí é evidente, mas dizer que o time só joga mal, eu acho que é uma distorção da realidade. E existe também outro aspecto que não pode ser ignorado, que são os desfalques. O Flamengo não tem o Cebolinho e o Pedro quer os atacantes, o ataque titular. Não tem o melhor atacante, o melhor centroavante da América do Sul, que é o Pedro. Não vai ter durante muito tempo, graças ao treinamento da gloriosa seleção da CBF. Pois é, e não tem o Luiz Araújo, que era o reserva imediato, o cara que entrava ali para resolver tantas vezes vindo do banco e que assumiu a posição como titular quando o Everton Cebolinha se machucou. Então, fora o Vinha, que teve que contratar o Alexandre, porque o Vinha se machucou também. Então, são problemas sérios, desfalques importantes, por muitos meses, no caso do Vinha, do Pedro e do Everton Cebolinha. E ainda assim, é um time forte, mas vai enfrentar um tremendo desafio. Hoje, o Penharol está muito motivado, é um time bem preparado e é o favorito para se classificar, evidentemente. O Flamengo vai ter que mudar o curso da história. De paciência, mais tarde, em Montevideo, com a transmissão da Jovem Pan, Vampeta, você até já cravou a final da Libertadores e colocou o Flamengo, não é, Vamp? Então, você está confiando nesse Flamengo. Por que você confia nesse Flamengo, mais tarde? Eu vou lá para jogar, por exemplo, o jogo do Maracanã. O Flamengo, ainda assim, não jogando tudo, você viu quantas oportunidades de gol, entendeu? Só de bola lá atrás, ele foi umas três. A cabeçada do Bruno Henrique ali, o goleiro pegou. O chute do Gerson, aquela finalização do Gerson. Quer dizer, qualidade tem. Aí sim, se passar, eu acho que é o jogo até mais difícil, porque está em motivo ideal, a torcida praticamente do... Neomoldo falou, né? A torcida não vai sair de casa para ver disputa de pênalti, né? Acho que vai sempre para classificar. Mas não está pegando um time qualquer. E tem jogadores ali bastante competentes, rodados, o suficiente para poder reverter. Ou você acha que Gerson já passou isso na carreira dele, Bruno Henrique, Arrascaeta. Olha o nome dos caras aí. Olha que não está Cebolinha, não está Pedro, não está Luiz Araújo. Um monte de jogador machucado, mas o time ainda é muito forte. Olha o Alexandre lá atrás da esquerda. O time de malandro, né? De casas rodadas, né? Você tem ali Léo Pereira, um time forte. Provavelmente... E amanhã tem convocação para a seleção, né? Você vai ver quantos jogadores... De novo? Tem. Mas que saco isso, hein? Puta, eu não poderia pegar e jogar três dias, só esses três jogos. Faz um por dia e não enche mais o saco. Some. Você pega aquela semana, faz assim, joga o jogo segundo. Deu que lá no julgamento do presidente foi adiado, teve? Não sei, vou procurar aqui. Procura aí, é que ontem foi o... O Supremo ia julgar, eliminar do... Do Edinaldo. Do Edinaldo. Até o presidente pode ter sido cortado. A gente nem sabe se ele está colocado também, né? É, ontem não aconteceu nada. Vamos ver se... É porque saiu ontem, não. Eu estava lendo ontem que ia ser ontem. Ia ser o julgamento dele. O recurso. Saco esse negócio de seleção. Ele vai parar de novo. De novo. Que coisa, hein? Deixa o saco, cara. Pô, são dez jogos. Faz dez dias. Pega, começa o jogo lá. Joga segunda, três, quatro. Dez dias, já para de encher o saco. Some, já escolhe, porque vão para a Copa e pronto, pô. Coisa chata. Fora isso, o Flamengo não tem tido muita sorte, né? Em datas FIFA, tem perdido jogadores por lesão. Pedro, acho que é o caso aí mais grave desse Flamengo. Ó, vamos ouvir aqui o técnico Tite. O que ele disse depois do jogo contra o Grêmio, a avaliação que ele fez. E o que o Flamengo precisa fazer para avançar contra o Penharol. O Tite fala e você acompanha aqui no Bate Pronto. Grande oportunidade de quebrar essa escrita. Não é assim? É histórico, não é assim? Nós temos totais condições de chegar lá e fazer. Naquilo que foi um jogo de efetividade hoje, com dois minutos, três, faz o gol. E tu trabalha em cima do resultado também. E aí, dos nossos erros que cometemos também, foi afoito em alguns momentos, precipitou em outros. Em outros, o goleiro teve a felicidade. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Me cobra depois. Tá aí a palavra do Tite. Pedindo para cobrar ele, hein, Bruno Prado. Falando, vamos ter mais da metade das oportunidades que criamos no primeiro jogo. Pode me cobrar. Tá aí o técnico Tite. Hoje a gente vai cobrar. A gente vai cobrar um resultado, um desempenho. Acho que mais do que o resultado. Porque o torcedor do Flamengo a gente tem acompanhado, né, Bruno? Muitas vezes, nem o resultado basta. Tem que conseguir o resultado e jogar super bem para poder, de alguma forma, ganhar esse torcedor rubro-negro, Bruno Prado. É, isso aí existe até já antes do Tite, né, essa cobrança que eu entendo, assim, que querer que o Flamengo jogue um bom futebol, um time que tem dinheiro, tem recursos, tem elenco, beleza. Eu acho que existem exageros no negócio. Que o futebol que imaginam que o time tem que jogar é meio irreal. O Flamengo tem momentos, e não estou falando agora desse ano, não, em outros anos também, que o Flamengo jogou bem. Mas dá a impressão, assim, de que tem que ser sempre o Flamengo que vai atropelar todo mundo, amassar todo mundo. E não é assim, né, não é assim. Eu acho que há exageros nessa cobrança de jogar bem. Jogar bem é uma coisa até relativa. Então, eu acho que, assim, muita gente idealiza, né, um espetáculo tem que ir lá atropelar como se o adversário não existisse, né. Às vezes dá a impressão, parece que não vai jogar contra ninguém, né. Que se o Flamengo não conseguir fazer uma grande partida na avaliação das pessoas, ou perdeu o jogo, é porque ele se enrolou sozinho, não tem ninguém do outro lado. E por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha poder de investimento, no futebol sul-americano, ele vai, até no brasileiro, que hoje, financeiramente, ele tem mais dinheiro que os outros. Falar do Brasil, porque os times, outros times também têm dinheiro. Na América do Sul ainda tem uma diferença maior, aí, o Flamengo, o Penharol, há uma diferença financeira grande. Mas mesmo com os sul-americanos, dá para entrar isso aí. A diferença não é gigantesca, porque o futebol brasileiro, por mais que tenha hoje mais poder de investimento, ele continua sendo vendedor internacionalmente. Ele é comprador no continente, mas no mundo ele é vendedor. Então, não vai ter, assim, um time que vai ter uma diferença como é a diferença do Real Madrid para o Valadolid. Não vai ter uma diferença, assim, do Manchester City para o Ipswich. E, às vezes, parece que há uma imaginação, não, o Flamengo, ele vai pegar o Criciúma e ele tem que ganhar de 6 a 0. Não é isso. Então, eu acho que tem que ter, assim, uma cobrança para que jogue bem, mas eu acho que o que muita gente imagina é meio irreal. Não vai rolar. Imaginam que tem que pegar o Criciúma e ganhar de 6, aí pega o Atlético Goianiense e tem que ganhar de 7, aí vai pegar o Juventude e tem que ganhar de 4. Não é assim. Isso aí, eu acho que há exageros nessa cobrança.